E o árbitro Paulo Zanovelli, o que apitou o Fluminense 2-SP0, um jogo que não acabou ainda, pois há aquele episódio do erro de direito, o árbitro não havia dado falta ao Fluminense, havia dado a lei da vantagem, se vira de costa, o jogador do Fluminense para a bola e cobra uma falta, como se fosse falta, a bola estava rolando em jogo, seria mão na bola, sai o gol do Fluminense, o Bandeira avisa que tinha cometido uma falta, o VAR diz que está tudo errado, o árbitro vai ao monitor e tem uma discussãozinha ali com o VAR e bate no peito e assume a responsabilidade. Ficou muito claro que o VAR insistia com ele, você deu a vantagem, mas ele pôs a mão na bola, então tem que anular o gol e marcar a falta ali. E o árbitro insistindo que tinha dado o lance, mandou seguir, mandou seguir e depois fala que estava tudo bem. Foi um erro de direito explícito. Enfim, o STJD deu 15 dias de suspeição ao árbitro por erro de direito. A pena não foi maior porque o árbitro justificou que isso aconteceu por erro de comunicação entre ele e o VAR. Não teve erro de comunicação, teve teimosia e descumprimento da regra, ou melhor, desconhecimento da regra. Enfim, o São Paulo tenta anular essa partida porque um erro de direito é um fato anulável de um jogo, não é um erro de fato. Enfim, o que acontecerá? O STJD alegia que o São Paulo teria 48 horas para pedir a anulação do jogo. Só que o São Paulo esperou a prova em vídeo do árbitro falando tudo errado, que só saiu, vejam só, 5 dias depois. Tô na cara que não vão anular o jogo do São Paulo e não tem data e vão falar que anulou blá 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 só. Sobre isso, clique na descrição dessa postagem, você tem um link para o meu blog contando um pouco mais e mostrando o lance. Até mais. Tchau.